O oferecimento IPEC, Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, 19993-463773. Doutor Fabrício Brenelli, mastologista, o convidado desta semana do CBN Saúde. Doutor, ontem nós falávamos dos tipos de tratamento e da imunoterapia, como ela está sendo interessante e o futuro que pode nos trazer boas notícias. Agora, a respeito dos diagnósticos, a partir do momento que existe um diagnóstico confirmando o câncer de mama, a maior parte das mulheres temem pela retirada da mama e, de fato, por isso é tão difícil aceitar um diagnóstico como esse. Como que tem sido essa relação hoje no consultório? É, isso você tocou em um dos pontos mais importantes, porque muitas vezes, às vezes a mulher até deixa de procurar ajuda com o medo de sofrer uma mutilação e eventualmente ficar sem a mama. A boa notícia é que, de duas maneiras, hoje a gente, em alguns casos, a gente consegue fazer um tratamento antes, como a quimioterapia ou imunoterapia, reduz o tamanho e faz uma cirurgia bem menor. E aí não precisa? E não precisa. E quando há necessidade de retirada da mama, nós fazemos a reconstrução imediata. Isso é parte do tratamento, isso não é vaidade, isso não é uma busca por estética, isso é parte do tratamento, você ter um órgão removido e reconstruído ao mesmo momento, na maioria das vezes. E o mais interessante é que, nesses últimos 10, 15 anos, nós conseguimos aumentar muito as taxas de reconstrução mamar imediata, principalmente no sistema de saúde. A gente tinha uma média de mais ou menos 7% de pacientes reconstruídas, hoje a gente tem próximo de 30%, o que é algo extremamente importante e positivo para mulheres e reconstruções cada vez melhores, mais naturais, que devolvem autoestima para essa paciente e com isso melhora tudo na vida dela após o tratamento do câncer. Essa paciente, quando ela precisa do SUS, é importante que ela vá desde o primeiro momento à rede para que ela já possa ser incluída e poder aproveitar desse percentual, ainda pequeno sim, mas esse percentual que pode vir a dar uma reconstrução mamar? Exatamente. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos um encaminhamento via a rede CROSS e via a rede AB Camargo, que a paciente vai para um centro de referência. Por exemplo, nós na Unicamp, nós temos reconstrução mamária todos os dias, então é oferecido para todas as pacientes e mais que isso, isso é uma lei, isso foi sancionado. Então, a paciente tem o direito, não vai ser feito se ela não quiser ou se tiver alguma condição clínica que não possa. porém, se ela quiser, ela tem o direito de ser reconstruída. Perfeito. Episódio da manhã, a gente vai falar sobre diagnósticos, sobre os exames e se há prevenção para câncer de mama com o Dr. Fabrício Brenelli. O Instituto de Saúde volta amanhã. O diabetes tipo 2 é uma doença prevalente na população adulta e, neste momento, estamos observando o aumento no número de crianças. O Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas está recrutando participantes de 10 a 17 anos com obesidade e diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Os interessados podem entrar em contato com o Instituto através do telefone 19 99346-3773. 19 99346-3773.